Esse ano estamos participando da 20ª edição da Casa Corceará com o espaço suíte do Rapaz. Nosso ambiente composto pelo quarto, o office, o closet e o banheiro. Nós procuramos fugir da paleta de cores do cinza e preto, trazendo um pouco mais de cor para o espaço e o uso da madeira. Um jovem moderno, sofisticado, que curte as mídias sociais. Quando o processo criativo do nosso projeto, na área do office, nós escolhemos colocar uma grande fotografia. E junto com a Camila da Urban Artes, nós fizemos a escolha dessa maravilhosa peça, que é uma mulher surrealista. E ela realmente atingiu o objetivo no momento que ela chama a atenção de todos que entram no espaço.